Esta é uma fatiadora de frios. Durante anos, ela tem sido uma máquina exemplar, orgulho da casa. Mas o tempo passa e mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho.